Que te conhece, preto, não é? Sá boas, sá boas, sá boas, sá boas. 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 Sá boas, sá boas. Sá boas. Sá boas. Sá boas. Sá boas, sá boas. Sá boas, sá boas. Sá boas. Sá boas, sá boas. 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 Amém. 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 Vodajko se zlomal O same pêncice Vodajko se zlomal Vodaj omej copal Vodaj deska bechor Kúm neprípadroval Polana plana Na polani ja mám Ktož jo tam vechopal Sve lejo válna Aplausos Aplausos Aplausos